Como foi nos donos da bola, em relação ao Willian, me parece também que o Olympique de Marseille está atrás dele aí, mas acho que dificilmente ele não vem para o Corinthians, né? O Ali, Ali não, o posto, né? E do Corinthians vai ser mais barato, né? A gasolina que está a sede, o Corinthians sempre mais barato, vai ser demais, que fase que está o Corinthians? As contratações, Juliano que está continuando, jogando mais ou menos, Renato Augusto que está arrebentando, o Roger Guedes, que não é craque, mas vai ser muito bom jogador, o Corinthians briga para ser campeão brasileiro. Não sei se vai ser, mas que vai chegar entre os primeiros vai. Parabéns, Duílio!